E aí galera, boa noite. Eu sou o Bruno, sou o tech lead aqui de Android do Neon. Vou falar pra vocês um pouquinho das dores que a gente tem de refactor aqui dentro. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? O código tem só um, dois meses, a gente já começa a achar ruim, já começa a ter que refazer, etc. Então tem algumas dicas aqui que ajudam bastante na hora de refatorar. Então vamos lá. Se tiverem alguma dúvida no meio também, podem parar pra perguntar, não tem problema. Eu vou falar de alguns conceitos básicos e aí a gente vai avançando na forma que o refactor passa um pouco mais geral no projeto inteiro. Por isso que aqui o nome do talc é refaturação em grandes projetos ou não. Então depende aí, tem coisas que ajudam bastante. A gente quando tem um projeto muito grande, tem bastante coisa que tem que movimentar de um lado pro outro, etc. Então primeiro eu vou falar de histórico de clipboard. É uma parada bem simples, mas não é todo mundo que conhece. Eu vejo que tem muito dev que às vezes a gente entra aqui, que eu vou conversar e tal. Não conhece o que é o histórico de clipboard, que ajuda pra caralho. Opa, não sei se eu faço. Posso falar pra cá? Pra caramba, ajuda pra caramba. Alguns atalhos de teclado também que ajudam. Então dentro da ideia a gente tem o Ctrl T ou o Cmd T. Aqui eu fiz mais específico pra Mac, que é o que eu uso. Eu comecei fazendo a apresentação tentando buscar o paralelo em Windows e Linux e tal. Tava dando muito trabalho, então provavelmente tem pra todas as plataformas os mesmos atalhos. Então depois é só fazer um depar aí de um pro outro. Multicursor, que é outra parada que ajuda bastante a fazer alguns reflectors dentro das próprias classes que você tá. Então às vezes você quer mudar uma forma que um bloco é feito pra uma outra forma. Então ele ajuda bastante. E aí já começa a parte que a gente faz effector em um nível mais alto de projeto inteiro. Quando você quer mudar várias classes de uma vez. Então aí tem replace com rejex e a parte de scripting também. Então primeiramente o histórico de clipboard. Se você copia duas coisas dentro do Android Studio, na hora de você for colar, se você segura o shift, em vez de você simplesmente dar Ctrl V ou Cmd V, você segura o shift e ele vai te dar uma lista das paradas que você copiou. Então isso ajuda bastante na hora de você... Você precisa copiar duas coisas ao mesmo tempo. Obrigado. Vamos supor que você precisa copiar esse bloco daqui. Então você vem aqui, pega o bloco. Tá dando pra ver? E depois você vai precisar também do nome, por algum motivo. Você pode dar Cmd C nos dois. Eu dei no outro ali, não acho que não deu pra vocês verem. E depois quando você cola, se você segura o shift, ele te dá uma lista de tudo que você tinha copiado antes. Então você consegue copiar quantas coisas você quiser e pra onde você precisa colar e ir colando na ordem que tá aqui dentro. O último que você seleciona aqui, ele se torna... Ele se torna o que vai ficar no Ctrl V normal, né? Na primeira linha. Então isso ajuda bastante na hora que você precisa ir de uma classe pra outra levar informação. Às vezes você tá com alguma parada no clipboard e você cola outra sem querer e fala Puta merda, tinha um bagulho lá que eu precisava. Então isso ajuda bastante. É bem simples, mas é pouca gente que conhece. E acho que o default do Android Studio são 10. Ele segura 10 índices. Mas se você coloca lá no... Esse maximum number of contents to keep, você consegue aumentar isso daqui... Pra Dedel. Tá de boa, hein, segurando? Eu tô meio incomodado de... Você segurando? Pode segurar, pode segurar. Não, na real, eu acho que tá falando mal, assim. Não cabinei bem. Vocês acham que dá pra ouvir bem? É, sem falar. Eu tô de clube. Beleza. Valeu, obrigado. Outra coisa que... Caralho, senti diferença agora. Outra coisa que ajudou bastante de fazer refactor de qualquer coisa é o Ctrl T. Se você seleciona qualquer parte do código, seja um método, uma variável, o nome de uma classe, ele te dá a lista de coisas que você pode... Que você pode refatorar. Eu esqueci como que é o atalho aqui. E o bom disso é que, às vezes, você nem sabe e ele tem vários tipos de opções de refactor. Então, aqui, por exemplo, tem Rename, já é o Shift F6. Se fosse um método, dá pra você mudar a assinatura, mover ele de uma classe pra outra, simplesmente copiar, deletar com um Safe Delete, enfim, N coisas aqui. Então, às vezes, se você tá precisando refatorar alguma coisa, esse cara ajuda bastante também. Beleza. Agora vem pro cara que eu mais gosto de usar e é sempre que eu faço, alguém fica assim, caralho, como você fez isso? É no Linux AltJ. Hã? No Linux AltJ. AltJ? Fica a dica aí. Se você seleciona uma palavra ou qualquer caractere que seja e você segura no Mac é CtrlG e no Linux é AltJ, ele vai selecionar a próxima repetição daquela parada que você selecionou, daquele caractere. E se você combinar isso com a navegação entre palavras e começo e fim de linha, você consegue fazer bastante coisa. e se você juntar isso com o Command Shift V, você faz mais coisas ainda. Então, vou dar uns exemplos aqui pra vocês. Vamos supor aqui... Deixa eu fechar isso aqui. Tá dando pra ver de boa aí? Tá, né? Vamos supor que aqui eu tô inicializando a minha... as minhas views com ByLase e vamos supor que... Puta, não. Agora a gente não faz mais ByLase. A gente faz dentro do OnCreate mesmo, sem ByLase. Você tem que identificar uma estrutura que se repita dentro do que você tá fazendo. Normalmente, projetos, pelo menos, que tem mais de uma pessoa trabalhando, é comum que tenha uma estrutura única de como fazer as coisas. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu sei que todas as linhas aqui têm um val. Então, vamos... Se eu seguro o Ctrl G, ele vai selecionando os val. O que eu vou precisar fazer aqui? Se eu não quero mais fazer um ByLase dentro do... na declaração da variável, eu preciso declarar o tipo dela, porque aqui ele tá pegando por inferência. Então, se você segura o Option, e eu acho que no Windows é o Command, o Ctrl, desculpa, e você vai apertando pra esquerda e pra direita, você consegue navegar pelas palavras. Então, aqui, por mais que... se eu for direto, pra esquerda e pra direita, eu perco a referência de onde eu tava. Ele passa a perder o sentido, porque se eu seleciono essa parte aqui, eu tô pegando coisas aleatórias. Então, se eu venho do começo da linha e vou pulando, a estrutura é a mesma, então, logo, eu vou chegar nos mesmos lugares ao mesmo tempo. Então, aqui, eu quero pegar os tipos dessa View. Eu vou navegando até chegar no tipo da View. Segurando o Shift, eu copio, posso recortar daqui, volto, ponho aqui, vou lá pro FindViewById, já tiro esses caras daqui, volto pro começo, vou... pulei direto pro fim, voltei duas casas, posso deletar esses caras daqui. Tenho que colocar um LateInit aqui. Por exemplo. Beleza. O que eu tenho copiado aqui? Eu tenho copiado todos os FindViewById e tenho copiado todos os tipos também. Não é nada disso que eu quero. Eu quero o nome dos atributos, das variáveis. Copio aqui também. Então, reparem que eu já estou usando o histórico de Clipboard pra trabalhar aqui. Copio esses caras, eu jogo aqui. Pra você selecionar... Aqui, eu não conseguiria usar o Control-G, porque os nomes são diferentes, né? Então, você pode usar o Option, no caso do Mac, nos outros eu não vou saber, e arrastar o clique pra baixo. E aí, você consegue botar o cursor no final dos lugares. Então, aqui eu ponho igual em todos. E aí, como eles estão na mesma ordem que eu copiei lá de cima, eu posso dar o FindViewById aqui, ele vai preencher todos. Então, é uma forma bem rápida de você mudar uma estrutura que você tem dentro do seu código pra fazer N coisas ao mesmo tempo. E isso eu uso o tempo todo aqui no Neon, até pra coisas que não são de código. Por exemplo, quando a gente faz um release, a gente cria o ChangeLog, né? E o ChangeLog, eu pego ele fazendo uma diferença do que eu tenho na Master pro que eu tenho na minha branch nova. Então, ele me dá a lista de commits que tem lá. E aí, eu consigo concatenar o nome de quem fez aquele commit na frente. Então, eu ponho um traço-traço na frente, seleciono tudo, então, ele vai descer a coluna inteira, e aí, eu ponho o nome pra lá, ponho o nome pra cá, tiro uma coisa daqui, tiro dali. Como a estrutura é a mesma, eu consigo navegar e fazer a alteração que eu quiser de uma forma bem rápida. Aqui, por exemplo, se eu quisesse voltar, se eu fazer FullSpeed aqui, vocês vão ver que é bem rápido. Pego qualquer referência que eu quiser daqui e já posso fazer direto aqui. Um ByLase. FindViewById. Aí, eu só vou precisar pegar o id lá embaixo. Eu sei que o tipo tá aqui. Tiro esses caras daqui, volto esses caras pra cá. Esse malco aqui. Agora, eu preciso dos IDs. Os IDs estão no final. Pulando por palavra em palavra, eu consigo pegar os IDs. E já consigo colocar aqui de novo. E aí, tá ByLase, Lase, enfim. LateNit tá atrapalhando? Boa, já pega o LateNit todos e deleto. E aí, tem que ser Val. E aí, pronto. Então, é uma forma bem rápida que tem de você fazer várias alterações dentro do código. Aqui ficou um pouco fácil de ver. Ficou um pouco besta porque tá tudo um embaixo do outro. Mas, dependendo do tipo de estrutura que você tá mexendo, pode estar em vários métodos ao mesmo tempo, várias linhas que você não tá nem vendo. e se você garantir que você tá navegando na ordem certa dentro da estrutura, você consegue modificar o arquivo inteiro sem, de fato, ver as outras linhas, como que elas estão funcionando. Aqui, uma embaixo da outra, fica bem mais fácil. Mas, na hora que você começa a dominar, principalmente a parte de navegar entre as palavras, você consegue fazer bastante coisa ao mesmo tempo. Então, esse é o Ctrl-G, ou Ctrl-Alt-J. Esse cara aqui é meu favorito. Depois disso, vou sentar aqui um pouquinho que eu tô cansado. Aí, aqui já começa a ficar a... Quando a gente precisa fazer algum tipo de alteração parecida com essa, só que em várias classes ao mesmo tempo, a gente já consegue passar a utilizar Regex. Quem aqui sabe usar Regex? O básico do básico, não precisa manjar muito. É, acho que nenhum quarto aqui levantou a mão. Regex é uma parada muito complexa e muito louca, então tem várias formas de usar, mas, às vezes, com o básico do básico, você já consegue fazer bastante coisa. Aqui no Neon, eu vou tentar exemplificar mais ou menos o que a gente fez aqui no Neon, mas eu vou contar a historinha pra vocês do porquê que a gente teve que fazer uma alteração em vários arquivos de uma vez. A partir do momento que a gente começou a usar Kotlin, e a gente já tinha um número considerável de classes em Kotlin, usar o Butterknife parou de fazer sentido, uma vez que a gente criou uma extensão de Activity, de Fragment, pra dar Bind nas views. Então, dentro do nosso projeto, esse aqui não é o nosso projeto, tá? É um projetinho separado que a gente tem aqui dentro pra testar algumas coisas. Não tem esse cara, mas o que a gente usa seria mais ou menos assim. A gente dá um BindBind e passa o ID da view. É isso que a gente faz dentro do nosso projeto do Neon. E aí, tava meio chato a gente, puta, o projeto, as classes em Java, a gente tinha o Butterknife, as classes em Kotlin, a gente não tinha. As classes em Java, já não é uma parada que a gente se preocupa muito em deixar bonitinho, porque elas já não são mais utilizadas. Normalmente, quando a gente cai numa classe dessa, a gente acaba refatorando ela pra Kotlin. Então, surgiu a oportunidade de a gente tirar o Butterknife do projeto. E como foi que a gente fez? Aqui eu vou fazer o contrário, tá? E depois eu desfaço pra gente entender. A lógica é mais ou menos a mesma. A gente tem que, primeiro, entender a estrutura. Tudo que depende de refactoring em múltiplos lugares ao mesmo tempo, é importante que a gente entenda a estrutura do código que a gente tá mexendo. Então, aqui a gente já deu uma olhada mais ou menos, né? A gente sabe o que que se repete aqui. PrivateVal, aí a gente tem o nome da variável, aí a gente tem ByLazy, FindView, ByID, abre... como é o nome desse negócio? Menor. Esse não é Chaves. Menor, é. Menor menor, sei lá. Menor. É. Menor que. Aí, aqui já é diferente de novo. A gente tem o nome, o tipo da View. Aí, maior que, abre parênteses, R.ID. E aí, o ID da View. Então, a gente consegue identificar algumas coisas que se repetem em todas as linhas e algumas coisas que não se repetem. Tá, então vamos lá. Primeiro eu vou fazer local aqui, pra gente ter uma visão um pouco mais rápida. Mas a forma de fazer dentro do projeto inteiro, ela é a mesma. Então, eu dou um Command R aqui, pra ele dar um Search Replace. A primeira coisa que a gente tem que fazer, prestar atenção, é Regex. Então, a gente liga esse maluquinho aqui. Beleza. Então, vamos lá. O que a gente sabe que a gente tem de cara? A gente sabe que a gente tem PrivateVal e o nome da variável. Então, a gente pode começar a digitar aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Botei Private, ele pegou coisa pra caralho. Coisa pra cachorro. Tá lá embaixo. Então, PrivateVal. Beleza. Daqui pra frente, a gente já não sabe mais o que tem. Aliás, só até o nome da variável. Então, dentro da Regex, um símbolo que é o ponto, ele se refere a qualquer carácter. Então, se eu ponho um ponto, ele vai pegar qualquer carácter uma vez. Vocês veem que ele pegou o item e o nome. Com o mais, ele fala que ele vai pegar qualquer carácter uma ou mais vezes. Uma ou mais vezes. Então, ele pegou a linha inteira aqui do que eu tenho. Se eu tiver que levar elas aqui, eu vou levar elas também. Não é o que eu quero. Beleza. Então, já selecionei a linha inteira aqui. Então, eu vou continuar. BuyLase, que aí eu já sei que é o que tem depois de qualquer coisa. BuyLase. Eu abro Chaves. Aqui ele quebrou, porque Chaves é um... Seriado. Mentira. Chaves é um carácter reservado das Regex. Sim. Que eu, particularmente, de cara, eu não sei exatamente o que ele faz. Então, isso é legal de falar, porque você não precisa manjar muito de Regex. Por exemplo, eu não sei o que a Chaves faz de cara. Então, eu não estou... Então, eu não estou... Você pode selecionar usando Regex. Você também, por exemplo, no grupo que você colocou mais, você poderia usar o Regex para que tivesse um tamanho mínimo ou um tamanho máximo. É. Tem... Tem parâmetros de espaço através do Regex também. Vou. Então, beleza. Eu não quero usar nada disso nesse caso. Eu quero só pegar o meu carácter literal aqui. Então, você pode botar uma barra invertida e escapar ele. Então, beleza. E aqui continua o código que eu conheço. Código que se repete toda a linha. Opa. Espaço. FindViewById. Menor que. Beleza. Aí, aqui de novo, aqui de novo, eu passo a ter textos diferentes para cada linha. Então, de novo, a gente vai meter um ponto mais ali. Ponto mais. Pegou até o final da linha. Então, eu vou delimitar que é qualquer coisa até um maior que. Peguei ali. Mesma coisa com... Abre parênteses. Parênteses também é carácter reservado. Esse aqui a gente vai usar mais para frente. Aí, eu vou pegar... Aqui, eu poderia colocar RById, mas por causa desse exemplo que eu estou dando, eu vou colocar qualquer coisa. Vou fechar... Ele pegou até... Deixa eu diminuir, que aqui já dá para ver a linha inteira. Ele pegou até o fim da linha de novo, eu não quero. Vou escapar o meu fecha parênteses. Espaço. Opa. Espaço e fecha chaves. Escapado. Beleza. O que eu fiz aqui? Eu garanti que eu estou pegando todas as linhas que tem PrivateVal, qualquer coisa, ByLazy, FindViewById, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas, basicamente. Tá, beleza. O que eu faço com isso agora? Eu tenho que saber o que eu quero escrever. Eu vou botar aqui. Eu quero... Nesse caso, eu estou querendo passar isso para o ButterKnife, por exemplo. Então, eu vou colocar um ByIndView. Eu estou escrevendo aqui só para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer. vai ser r.id.qualquer coisa. Aí vai ser val qualquer coisa. Dois pontos e o tipo do aparato. Qualquer coisa com tipo. Então, sei lá. Aqui, TextView. Aqui, TXTView. A forma que vocês preferirem. E aqui, o id dele. Certo? Então... Eita, porra. É isso aqui que a gente quer. É isso aqui que a gente vai buscar. Diria o Bamba. Meme de 2012. Tá. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar grupos para pegar as partes que a gente não conhece, as partes que diferem do que a gente quer escrever. Quais são essas partes? Normalmente, dentro dessa estrutura aqui, são as partes que tem ponto mais. Então, a gente coloca elas entre parênteses. Quando eu colocar 1, ele vai quebrar. Quando eu colocar 2, ele vai funcionar. Vocês já vão ver qual que é a mágica desse cara. Se a gente pega essa rejex e simplesmente bate o olho nela aqui, parece um bagulho de outro mundo. Mas na hora que a gente está construindo ela devagarzinho, ponto a ponto, ela vai ganhando um sentido que fica fácil de entender. Se eu bato o olho numa rejex assim, eu falo, puta, não faço ideia do que essa porra está fazendo. Mas quando eu vou construir o olho devagar, ela passa a fazer sentido. Beleza. Com esses caras aqui, eu criei alguns grupos. Então, eu criei um grupo, dois grupos, três grupos. Certo? Então, a gente já consegue começar a escrever. Então, eu vou substituir tudo isso por arroba bind. Aqui ele vai dar um exemplo. Embaixo ele vai começar a escrever. Deixa eu ver onde que ele vai e aí eu dou o zoom. BindView. Tá, ele não está fazendo ainda. Então, eu quero primeiro escrever bindView. O que que eu... Deixa eu botar aqui de novo. O que que eu quero escrever dentro do bindView? O ID. O ID é o meu último grupo aqui, certo? Aqui é o nome da variável. Aliás, é. Aqui é o nome da variável, aqui é o tipo dela e aqui é o ID. A gente chama os grupos de volta usando o cifrão. Então, é o meu terceiro grupo. Vocês verem aqui, ele começa a me dar uma dica aqui do que ele está escrevendo. Vou colocar um barra N. Aliás, vou colocar um barra N. Ele vai quebrar a linha e aí eu vou começar a escrever o resto. Que é val. Agora, o que que eu quero? O nome da minha variável, que é o meu primeiro grupo. Ó, se vocês repararem aqui, ele está escrevendo, tá vendo? Ele pegou a imagem owner, que é o primeiro cara que ele achou aqui dentro da rejex. Depois disso, eu quero um, dois pontos e o tipo daquela view, que é o meu terceiro grupo. É o meu segundo grupo. Beleza? Replace all. Só identar aqui. Opa. Só cagou a identação. Pronto. Tira esse cara daqui. Transformei toda uma estrutura em outra de uma forma bem rápida. Aqui ele está cagado porque esse código é em Kotlin e no Kotlin tem que usar o Coulter Knife. Tá. Então, beleza. Então, a hora que você ver que você fez uma parada que não está legal, você desfaz, ele vai estar ali ainda e coloca lá. Leite init var. E, opa, estava fazendo no lugar errado. Leite init var. Leite init é junto. Olha lá. Só se inscrever com sintaxe highlight. Ah, estava selecionado em selection ali. Onde? Lá em cima. Em selection. Boa. Obrigado, gente. Agora volta aqui, leite init. Beleza. Continua cagada aqui porque não entendi, mas a ideia é mostrar como que uma estrutura vira outra de uma forma bem rápida. Não tão rápida, mas de uma forma bem estruturada. A gente consegue transformar uma coisa em outra. E qual que é o bom disso? Uma vez que você montou sua regex local dentro do seu, dentro da classe que você está usando, você usou Command R ou Control R, se você segura o Shift, ele vai fazer isso em escala do projeto inteiro. E aí você pode fazer a mesma coisa. Então, aqui ele cagou tudo aqui, que loucura. cadê minha? Ele pegou a linha que estava selecionada. Tá, cadê minha? Já que você está aqui. Beleza. File Max. Então, se eu dou um replace agora, ele vai tirar todo o meu projeto da estrutura antiga para a estrutura nova. Então, puta, você precisa botar o Butter Knife, você precisa tirar o Butter Knife, fica muito fácil. Não só isso, você quer mudar uma estrutura da forma que você faz dentro do projeto inteiro, você consegue fazer de uma forma bem rápida usando esses caras aí. imagina o tempo que eu... Eu explicando devo ter levado, sei lá, 10 minutos. Imagina se eu estivesse só fazendo dentro do meu projeto inteiro em 3, 4 minutos eu tiro uma lib, põe, eu mudo as coisas de um lugar para outro de uma forma bem rápida. E aí, uma dica também aqui, às vezes você tem um tipo de estrutura no Kotlin, um tipo de estrutura no Java, às vezes as coisas podem acabar se confundindo. Então, você consegue usar um File Mask aqui, que com um ID Card aqui, você consegue definir que tipo de arquivo você quer mexer. Ah, você quer fazer isso só em Activity? você põe aqui o padrão de como você escreve o nome dos seus Activity e você consegue fazer. No caso, a gente deixa Activity sempre no final. Você quer fazer só nos Fragments, etc. Então, esse cara ajuda bastante a você fazer um Refactor dentro do projeto inteiro de uma forma bem rápida. Alguma dúvida? Beleza. Sugestões? Sugestões? Vamos ver aqui. Talvez o jeito mais fácil seria selecionar a linha toda e dar o Ctrl R. Selecionar a linha e dar o Ctrl R? Selecionar a linha que você quer repartorar, Ctrl R. É que ele está pegando ali o que ainda está ali, mas entendi. Mas ela já vai selecionada novamente. Entendi. E aí você está falando para a gente... Opa! Já usar a linha... Pela estrutura, a gente só ir mudando o que a gente quer. Seria uma boa também. Boa. Porque a gente só faria isso aqui, enfim, é uma boa. Mas a... E aí vocês vão ver que esse conceito vai se repetir no próximo slide. Entender a estrutura que vocês estão trabalhando para conseguir pegar a lógica de o que está em cada parte e jogar para a parte que você quer. Exato. Então você tem que ter bem em mente isso daqui eu fiz por quê? Porque eu já dei uma treinada, então já vi as EGX ali onde dá certo, onde dá errado, mais ou menos como conseguir. Então fica bem mais fácil. Na hora que você está construindo, com certeza você vai errar 500 vezes. Você vai falar, puta, qual que é o meu primeiro parâmetro, qual que é o terceiro, qual que é o segundo. Você vai escrever, desescrever a EGX, você vai ter uma parte da EGX que você não vai entender, você vai ter que ir na internet pesquisar como você busca exatamente aquele tipo de coisa. Mas na hora que você consegue, você consegue mudar 500 classes ao mesmo tempo. Seria um puta trampo você ficar indo de classe em classe, mudando de linha em linha. Mesmo com o CTRL-G, você ia demorar bastante tempo para fazer esse tipo de coisa. Trabalho é um só. É, aqui você faz, exatamente, aqui o trabalho é um só. Você se fode uma vez e resolve o projeto inteiro. Beleza, então a gente viu mudanças dentro de código, mudanças dentro de classes, etc. Dentro de Andorra de Studio, inclusive. Um outro problema que a gente está enfrentando aqui no Neon é que a gente tinha um app monolítico, acho que essa palavra está em alta, até a galera de server aqui, você fala monolito, os caras começam a se tremer tudo aqui para lá e para cá. A gente também tem um app monolítico, a gente ainda tem, a gente está migrando para feature módulos dentro do projeto. Então a ideia é que cada foco passe a celular ou passe a celular separado dentro do projeto. Isso evita o encapsulamento de uma feature conhecendo coisa que não deve da outra, melhora o build time e no futuro a gente pretende até começar a usar dynamic features. O cara vai baixar o Neon, ele baixa só, ao invés dele baixar os 30, 40 MB que tem no nosso aplicativo, ele vai baixar só o cadastro e vai ter 3 MB o aplicativo. Eu vi uns números que se não me engano a cada 1 MB você perde 10% de conversão no download, era alguma coisa assim. Então quanto menor a gente ficar dentro da loja, mais gente vai baixar o app. Enfim, e um dos problemas que a gente estava enfrentando, esse projeto ele replica um pouco aqui da estrutura que a gente tem hoje no Neon. Criar um módulo ele é muito difícil e se você põe ele dentro de uma pasta separada ele fica mais difícil ainda. Mais difícil não, é chato, né? Então por exemplo, a gente tem uma pasta de features. O default quando você cria um módulo, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O default quando você cria um módulo é ele ficar dentro da pasta do projeto. Então criar um módulo por si só já dá esse trampo. Então eu vou criar um módulo aqui para vocês verem da forma normal e depois vou mostrar o script que eu fiz para a criação do módulo. Então você vem em módulo, ele tem vários tipos de módulo, eu vou criar um instant app feature módulo, vou dar um nome, chamar de users. Aí ele já começa com library name, módulo name, você tem que, o pacote ele já põe num pacote que ele quer, então você tem que vir aqui, eu não quero que ele chame base, eu quero que ele chame users. Eu ter feito isso aqui ele já vai cagar o manifest da parada que ele vai criar. Ele não cria dentro da estrutura que eu quero. cadê? Nem sei onde ele criou. Ele cria aqui fora, dentro de users. Aí eu tenho que vir no manifest. Cadê? Cadê? Tem que vir no manifest. Se bem que o manifest dessa vez até ficou legal. Aí depois, enfim, ele não está na pasta que eu quero. Se eu quiser passar ele para a pasta que eu quero, eu tenho que vir aqui. Onde ele adicionou? Ele adicionou aqui. Aí eu tenho que colocar aqui features, blá, blá, blá. Tenho que mexer uns dois arquivos para transformar o módulo que o Android Studio cria da forma que eu quero. Isso é muito chato. Beleza, não buildou. Ele foi embora. Beleza. Então, puta, beleza. Você fazer isso uma, duas vezes, legal. Mas no Neon a gente tem, sei lá, umas 20, 25 features diferentes. E cada pasta dessas, cada feature diferente, a gente ia ter que criar um módulo diferente. Então, puta, ia ser um trampo para cada módulo que a gente fosse criar. Além disso, esse cara até que atende regularmente bem a criação de um módulo novo. Mas vamos supor que hoje a gente quer transformar um package que a gente tem dentro do projeto em um módulo. Aí a gente ia ter que criar um módulo no Android Studio, pegar o que a gente tem dentro das pastas do nosso package, colocar dentro lá, ver quais são os layouts, colocar, ver quais são os activities, começar... Putz, é muito trabalho para ter que ser repetido 300 vezes, né? Então, aí, geralmente, quando a gente tem que fazer esse tipo de coisa, a gente cria um script para facilitar. Então, quando você tem que criar um script? Quando você tem... Você está vendo que você tem que fazer testes repetitivos, que são chatas, que dão um trabalho... Não um trabalho intelectual, né? Que é o que eu acho que a gente mais gosta de fazer, mas é um trabalho braçal mesmo. Você pegar, ficar arrastando coisa para lá e para cá, aí você arrasta uma classe, ele não troca da pasta, ele só vai renomear, aí você perde... vira uma bagunça do caralho. Uma bagunça do caramba. Uma coisa que eu gosto de falar também, que 1% é melhor que 0%. Então, se você fez um script que te ajuda 1% no monkey job que você tem que fazer, já é melhor do que você tem que fazer o monkey job inteiro. Então, você vê que esse script que eu criei, que ajuda a gente aqui a criar os modos, ele não faz tudo, mas ele faz 95% do trabalho. Ainda tem uma parte manual, mas essa parte é muito mais trivial, fica muito mais fácil de se trabalhar. Reutilização também é importante. Então, esse mesmo script que eu fiz para criar, ele vai criar toda a estrutura de módulo que a gente precisa, ele também serve para transferir as paradas que a gente tem hoje no monolito para um módulo. Então, a gente consegue reutilizar ele, continuar reutilizando ele mesmo depois que a gente terminar de fazer toda a migração do projeto para a criação de novos módulos. E aí, aqui a mesma coisa, identificação de padrões. Aqui, no caso, arquivos, estruturas e até mesmo de código. Então, eu vou mostrar para vocês como que seria a criação de módulo usando o script. Eu deixei ele dentro da pasta de scripts ali. Eu fiz em Bash, em .sh. Vocês podem, cada um pode fazer o script da forma que achar melhor. Algumas pessoas me perguntaram, por que você não fez em Kotlin ou em Java? Eu falei, cara, sempre que eu tenho que mexer com o arquivo em Java ou em Kotlin, eu me fodo pra caralho. Fica uma bagunça, eu não consigo ler os paths direito, então eu prefiro fazer em Bash. E, de novo, a mesma coisa, você não precisa ser você não precisa ser craque no assunto. Tendo um pouco de entendimento do que acontece, você já consegue ir pesquisando e fazendo a parada funcionar do seu jeito. Quando você está, desculpa, aqui não tem nada ainda, só o script. Quando você está criando, quando você cria um script, não é a mesma coisa que um código que vai pra produção que alguém vai precisar da manutenção. Então, ele não precisa ser a coisa mais performática, ele não precisa ser a coisa mais linda. Ele precisa, claro, ter um mínimo de organização pra se alguém precisar mexer em alguma coisa, fazer alguma alteração, conseguir. Mas, no final, esse cara mesmo precisa funcionar. A estrutura vai ser a mesma, dificilmente ela vai mudar e se mudar, aí seu script morre mesmo, você tem que criar outro. Não tem problema. Então, eu faço isso. Aqui, deixa eu mostrar a estrutura pra vocês. O que eu vou fazer? Dentro do meu base module, eu tenho, assim mais fácil, eu tenho um package de usuário. Então, isso aqui replica mais ou menos o que a gente tem no Neon hoje. Então, aqui, cada pastinha dessa é uma feature desse aplicativo. Esse é um appzinho que a gente pegou, usa umas APIs do GitHub. Então, ele mostra a lista de repositórios, mostra o usuário dando aquele repositório, quem segue e quem... os seguidores e quem o usuário segue. Só pra gente ter um... um lugar onde testar algumas coisas. Beleza. Então, a gente quer transformar o package de usuário em um módulo. Então, eu ponho o nome aqui e dou Enter. Ele criou toda a estrutura que a gente tem definida aqui pra um módulo. Então, aqui o módulo já tá criado. Então, ele criou a estrutura de pacotes, criou um manifesto, criou um build.gradle, criou um componente do Dagger, criou um módulo do Dagger e adicionou um módulo no settings.gradle, pra ele aparecer aqui bonitinho no Android Studio. Adicionou no base e adicionou no módulo de aplicação. Beleza. A próxima pergunta que ele me faz é se eu quero transferir o código que eu já tenho dentro do meu projeto pra esse novo módulo. Eu vou falar que sim. Aí, aqui é um detalhe, né? O nome tem que ser o mesmo. Que é com esse nome que ele vai procurar lá dentro do meu projeto. Aqui, ele já moveu todas as minhas classes do package de usuário pro novo módulo. Já viu quais são os layouts que essas classes usam e já passou os layouts também. Então, tipo, ele já foi todas as activities com todos os layouts pra dentro do módulo. E aí, ele pergunta aqui se eu quero criar um navigator pra essas activities. Como elas saíram do módulo base, as activities que estão lá não enxergam mais elas. Então, você tem que criar uma forma de navegar entre módulos. Aqui, uma forma que a gente definiu aqui nesse projeto é usar o navigator. Eu vou mostrar pra vocês, mas é bem brabo. Eu perguntei se eu quero criar o navigator. Eu quero. Beleza. Já fez tudo. Tá aqui configuradinho. Ó, a pastinha aqui, se vocês repararem, ela já tá vazia. O meu script poderia deletar, ele não deleta, mas, enfim, seria uma coisa que eu posso colocar no futuro, de repente. Diferentemente da outra forma, ele já tá aqui dentro. A partir do momento que eu dar um build aqui, ele já vai começar a funcionar. É, então. Aí tem os detalhes que eu falei que é a parte manual. Eu não consigo fazer essa porra quebrar de linha no meu script, então eu tenho que vir aqui e quebrar de linha na mão. Esse é o trabalho que tem que fazer. Depois, se alguém conseguir me ajudar a fazer essa quebra de linha aqui, eu agradeço. Então, ele já adicionou tudo onde tem que adicionar. Acho que ele quebra mais alguma coisa aqui, se eu me engano. Vou dar uma aceleradinha que tá acabando, tá? Então, beleza. Ele criou toda a configuração, já colocou no base, já colocou no meu módulo de aplicação, já criou o build.gradle, já criou o manifest. O manifest ainda tá vazio, então as activities aqui eu ainda tenho que pegar do manifest antigo e colocar aqui. Poderia colocar no script também, mas ainda não fiz. Olha lá, já tá o módulo lá, já tá lá, já tá. Show de bola. E aqui dentro do código os layouts que ele pega e minhas activities aqui tudo bonitinho. Já criou a estrutura do Dagger que vai precisar pra esse módulo, já criou o componente do módulo, já criou o módulo do módulo. Tem um código aqui comentado que é só pra gente ter um exemplo do que que entraria aqui. e aqui é isso. Se eu vim dentro do base, ele criou o navigator aqui. Criou o user navigator. O user navigator ele pega todas as minhas activities que tem dentro do módulo e fala, beleza, é assim que você acessa qualquer uma dessas activities. E como as activities às vezes recebem algum extra no bundle, ele pega lá da estrutura que eu conheço do meu código da forma que a gente passa esses bundles, então todas as nossas activities a gente passa o bundle da forma parecida e eu coloquei comentado aqui. Pra eu saber que essa classe aqui ela tem um bundle, então eu vou precisar passar ele aqui em algum momento. E aí aqui, aí aqui começa o trompo manual. Eu tenho que transformar isso aqui num bundle que vai receber aqui, trocar quem chamava activity original pra chamar esse cara. E é isso. Então, aqui é importante. Ele não faz 100% do trabalho, mas ele faz 95%, que é bastante coisa. E ele pode fazer mais. Então a gente pode pegar de alguma forma, transformar isso aqui já em parâmetros, as paradas já vêm tudo montadinha e fazer a mudança bem fácil. Vou mostrar o script pra vocês. Quem conhece de Bash provavelmente vai falar que eu estou fazendo muita coisa aqui pra pouca coisa. Mas como eu disse, é a forma que eu sei fazer e que eu vou montando as paradas e ela vai funcionando. então primeiro eu uso esse método read que vai me pedir alguma coisa, que é o feature name. Então ele vai guardar aquele nome que eu coloquei aqui. E aí que eu começo a definir umas propriedades. Com o feature name, eu pego tudo e coloco pra lowercase, pra montar o nome dos pacotes. No caso aqui, a pasta que ele vai entrar vai ser o mesmo nome do pacote. Então eu simplesmente replico aqui. Mas se eu tivesse alguma estrutura de pasta diferente, poderia colocar algum prefixo aqui com o nome do pacote pra ser o nome da pasta. Nome da classe. Normalmente as classes que estão dentro do pacote de usuário vão se chamar usuário. Então aí aqui eu pego e transformo a primeira letra pra maiúsculo. Então o que era feature user tudo minúsculo vai ficar com U maiúsculo pra eu usar o nome de classes que eu vou criar. E aqui eu dou uns ecos pra ele printar o que eu estou fazendo. Crio a estrutura de pastas. Então o mkdir, não sei se todo mundo conhece, ele cria uma pasta. Então eu vou criar dentro de features a pasta usuários, depois usuário eu vou criar source main, usuário source main java blá 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 com package. E aqui ele está criando toda a estrutura de pastas. Pastas e pacotes. Ele cria até a parte de injeção de dependência aqui. Ele cria um manifest, então tem um manifest basicão aqui dentro dessa pasta com esse package. Ele cria um build.gradle escrito aqui na mão mesmo, não tem problema. dentro dessa pasta. Ele cria o meu componente do Dagger. Então tipo os imports, tudo aqui. Isso aqui é um arquivo escrito na mão. Dentro da pasta bonitinho, já põe lá. E aqui eu concateno o nome da feature, então aqui ele vai criar um user component. Crio o módulo do módulo, então usando o class de novo, dentro dessa pasta. e aqui eu começo a fazer as alterações dentro do projeto. O seed, o sed, não sei como a galera costuma pronunciar, você consegue fazer alterações dentro de arquivos. Então de novo, usando o rejex. Então aqui eu procuro onde tem include, eu substituo a linha inteira e coloco a minha linha, que vai ser include, a feature, dentro do settings.gradle. Então ele vai pegar aqui o cara, eu vou tirar o meu e vou colocar a minha linha na frente. É esse cara aqui que eu não consigo botar a porra de um barra N aqui para ele já colocar esse cara na linha de baixo. Simplesmente não funciona, então por enquanto eu estou fazendo na mão. Aqui ele faz a mesma coisa em N lugares diferentes, que ele vai colocando dentro dos arquivos do Gradle para configurar esse módulo. E aqui de novo o rejex. ele vai procurar dentro das pastas originais, dentro de qualquer pasta original, mandando para a pasta correta que ele criou do novo módulo o que ele for achando de activities, de adapters e de layout. Então ele vai rodar dentro dos arquivos, esse file aqui vai me retornar o arquivo. Eu vou ver se o nome daquele arquivo tem activity, se tem fragment ou se tem adapter. Para cada um eu vou usar um tipo de rejex procurando aqui de novo o grupo. Então, se é activity, eu sei que eu tenho que procurar qualquer coisa, set content view, abre parênteses, r.layout, qualquer coisa, e aqui vai ser o nome do arquivo. Esse nome do arquivo eu uso para tirar ele de novo e colocar no outro. E aí aqui ele vai pesquisando, cada arquivo que ele vai achando que for activity, que for adapter ou que for view, ele vai jogando para o cara novo. Isso aqui é uma gambeta que eu fiz porque por algum motivo o Cid estava criando um arquivo com traço E na frente e isso estava me atrapalhando. Esse cara aqui ele simplesmente passa no projeto inteiro deletando esses arquivos que o Cid estava criando, não estava conseguindo fazer ele evitar de fazer. E aqui ele criou o navigator. Então, de novo, ele vai iterar sobre todas as activities e vai começar a escrever começar a escrever aqueles métodos de navegação que eu mostrei para vocês. Então, ele pega todos os... Com o rejex eu consigo pegar todos os parâmetros que eu tenho nas criações das activities e coloco dentro de uma área comentada aqui e escrevo dentro de um arquivo novo de navigator. E é só isso. Então, vocês verem aqui, sei lá, eu perdi um dia fazendo esse arquivo, esse script e ele ajuda qualquer dev do Neon a transformar qualquer módulo, qualquer package em módulo. Então, ainda tem a parte manual, você ainda tem que rodar testes, você ainda tem que fazer uma série de outras coisas, mas a parte extremamente chata já morreu. Vocês repararem, tem bastante coisa aqui que não é ideal. Por exemplo, puta, eu não estou conseguindo fazer o cara não criar o arquivo E que ele cria. Tudo, beleza. Deleto depois, não tem problema. Esse código não precisa ser lindo, maravilhoso e super performático. Ele vai rodar local na sua máquina, não vai rodar no usuário. Então, não tem problema ele não ser super otimizado desde que ele facilite... Faltam cinco minutos? Voltava seis? Eu acelerei aqui. Ah, isso era quinze? Eu entendi seis, eu já estou acelerando aqui. Tá, beleza. Eu acelerei pra caralho. Então, ele não... Você não precisa ser um expert em como você vai fazer. Você pode fazer baby steps. Tipo, puta, o ideal seria aqui, de repente, eu fazer... Enquanto nesse ford arquivos, eu já pegar... Eu já tenho um ford em cima dos arquivos com as activities. Eu já podia usar ele para pegar os layouts ou você já fazer outra coisa. Mas, puta, vamos fazer um passo de cada vez. Fica mais fácil de entender, depois fica mais fácil da manutenção e tal. E não tem problema não ser tão performático assim, porque é um script que vai rodar local. Não vai rodar no usuário, então não vai rodar massivamente, não vai impactar ninguém. Muito pelo contrário. Ele vai fazer a empresa e a gente ganhar tempo para fazer o que a gente quer. E aí, todo mundo... Fica todo mundo mais feliz. E é isso, galera. Alguém tem alguma dúvida? Obrigado. Tá bom. E aí, a gente... Não sei se você viu agora, mas a parte do... da activity para a rejex e o adapter, então, o rejex e o rejex vai falar ou não? Tá. Tá. Aqui, o que acontece? A rejex é a mesma. Então, tanto o fragment como o adapter, ele infla a view da mesma forma. Então, a rejex é a mesma. Depois que eu coloquei que eu vi, aí seria só colocar esse cara aqui. Mas, bem observado. Mas, como a rejex é a mesma, ele funciona igual. Mais alguma dúvida? Só que ele não é mesmo. Tem uma coisa que você faz mais chata se tem no Android todos. você tem um outro álbum, você tem cinco versões dele para um outro módulo. Me perdoe, nem tudo dá para ser vectrônico. Ah, esse aqui. Você não consegue selecionar uma outra versão em DPI e vai para o outro módulo ou para o outro módulo. Você não consegue. E aí, seria uma boa uma... Se tem um problema que o seu bocinho se afrontando corriqueiramente, tá ligado? Puta. Você pode ter uma pastinha de scripts dentro do seu projeto que faz algumas coisas e divulgar para todo mundo. Fala, galera, se vocês precisam mudar uma parada daqui para lá, usa isso aqui que, puta, ele já faz liso. E aí, sei lá, com dez, você vai perder talvez uma hora, meia hora para fazer isso. Puta, é uma idiotice eu perder uma hora para transferir os bagulhos que eu posso fazer em dez minutos na mão. Mas no futuro, você evita trampo chato, É uma parada chata. O mundo azul, às vezes, quando você quer mudar uma classe de um lugar para outro, principalmente de um módulo para o outro, ele tenta te ajudar demais e ele acaba atrapalhando, porque ele não entende que está indo para uma outra estrutura de pasta. Ele te dá cinco checkboxes para você escolher qual que é. Você nunca escolhe o certo. Ele sempre refatora nome de classe que não era para refatorar. Tem umas paradas que estão dentro de comentário, ele troca o nome do que está no comentário e fala, caralho, eu queria mudar o seu nome da classe. Enfim, e aí fica um milhão de problemas. Mais alguma dúvida? Você tem que passar de ligar módulo aí, ligar um código para módulo. Você tem quantos módulos? Zero. Então, isso daqui nasceu, aqui no Neon a gente criou esse appzinho, ele simulava a arquitetura que a gente tinha e aí, que nem o Jean falou que a gente tem Syncs toda semana, a gente remapeou o app do Neon de uma forma bem reduzida e a gente, toda semana, a gente discute como que a gente quer que o Neon fique. Então, a gente primeiro definiu a estrutura do Dagger como a gente queria, depois a gente definiu a parte de navegação como a gente queria, a parte de módulos como a gente queria. Então, esse app aqui já está todo modularizado. E a ideia é começar a aplicar isso para o Neon. Então, esse script nasceu aqui. Entendeu? Então, esse módulo já está lá. A minha tese que essa semana era pegar um módulo, uma feature do Neon e passar para módulo. Eu não consegui, não tive tempo ainda. Mas esse script está aí para isso, entendeu? E aí ele vai facilitar para caralho na hora da gente fazer, com certeza. Mas a gente ainda não pode esse cara vai e o cara vai resolver. Porque, puta, por um momento que o cara saiu tudo de uma parte para outra, uma coisa de 5, vai, 10 minutos. Primeiro a gente entender os problemas que a gente vai ter e com certeza adaptar esse cara aqui para resolver. Mas o grosso todo ele já vai fazer para qualquer módulo que a gente for ter. A gente deve ter uns 25 módulos separados, 25 features. Então, vão ser 25 módulos que a gente vai criar. Ele vai começar a criar agora. mais alguma dúvida? Tem um comentário que falou do fazer de replace por DGX. A gente tem também um faz de replace por estruturas que é da própria IDR, tem lá do TLG, no caso. Ele vai fazer uma porrada de coisa. Onde que ele fica? Estrutura, não sei falar isso. Esse cara aqui? Estrutura, replace? Ah, sim. é pior do que você imaginava. Alguém sabe falar isso aqui? Cadê o Luciano? Cadê o Luciano? Caralho, dava um toque só essa pronúncia aí. que foi a sugestão que ele deu hoje. É, e... Putz, eu vim do reto, tipo, ele já tem alguns imensos que você pode usar, ele consegue procurar, por exemplo, putz, eu quero que você renomeie todos os feeds de uma... Eles são uns exemplos só de te ver. Pô, show de bola. Você consegue fazer essas coisas, dá pra fazer muita coisa. Legal, não conhecia. eu conheci algum negócio que é o Live Template, né? Você consegue definir na estrutura parecida você consegue criar um bloco de código bem rápido, né? E além disso, daí você entra, você pode definir variáveis e passar configurações pra ela, tipo, você quer fazer um replay, tipo, às vezes eu não quero que eu quero um segundo que alguma coisa faça desse jeito e tal. Legal, vou dar uma olhada depois. Vou dar uma olhada depois. Não sei se você fez o que você estava falando. É aí? Tem aí também? Lá no tempo a gente poderia acreditar e colocar o que você está com o resultado. Legal. Será que cair um tempo aí, né, Bruno? Eu? Vou, vou. Quem quiser trocar ideia, perguntar qualquer coisa. E é importante frisar, o pessoal do RH está cobrando a gente aí. Dá um zoom assim na palavra. Temos lá. É isso? É isso aí. Beleza? Valeu, galera. Obrigada. Obrigada. Obrigada.